Minha Cabeça Cria de Paz pro meu povoado Azar o meu e o meu Habitar o conflito foi tudo que Deus E as minhas mãos fizeram mandar Nossas cabeças estão rolando Nossas cabeças estão rolando Nossas cabeças estão rolando Nossas cabeças estão rolando Nossas cabeças rolando Pensam de novo A paz na cesta E o país é uma festa Nossas cabeças estão rolando E o país é uma festa Nossas cabeças estão rolando Minha Cabeça já rolou nesse tom Minha Cabeça já rolou no país Como não estou no chão Sonhei um dia de paz pro meu povoado Azar o meu e o teu Habitar o conflito foi tudo que Deus E as minhas mãos fizeram mandar Nossas cabeças estão rolando Nossas cabeças estão rolando Nossas cabeças estão rolando Nossas cabeças rolando Nossas cabeças estão rolando Pensam de novo Nossas cabeças Nossas cabeças Nossas cabeças A CIDADE NO BRASIL 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 Vocês que perambulam sob enormes crucifixos Deixem seus olhos fixos Deixem seus olhos fixos Deixem seus olhos fixos Nos arames que foram em pé ou perdurado Deixem seus olhos fixos Deixem seus olhos fixos Deixem seus olhos fixos A plebe Os esculachados que perambulam Sem trégua Por toda a treba Os malborcamente empregados Retiados, retiantes, sustentantes Os insões Os lobos Cordeiros de Cristo Cães de cruz Para meus olhos estão voltados Onde eles estão fixados Vocês que perambulam sob enormes crucifixos Deixem seus olhos fixos Deixem seus olhos fixos Deixem seus olhos fixos Nos arames que foi em pé ou perdurado Deixem seus olhos fixos Deixem seus olhos fixos Deixem seus olhos fixos Os esculachados que perambulam Se entregam por toda a treba Os esculachados que perambulam Se entregam por toda a treba Os esculachados que perambulam Se entregam por toda a treba Os esculachados que perambulam Se entregam por toda a treba A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ingenos, malditos, edificamos agora martelos de areia, voices de espuma Ingenos, malditos, tratem de restaurar urgentemente um mito Ingenos, malditos, o que fizeram dessa praça morta? Ingenos, malditos, afastem daqui esse cameraman Comunguem comigo sob o jazigo, a farra de vocês fere Como a fome fere Ingenos, malditos, a consciência nunca deu de beber a ninguém Ingenos, malditos, edificamos agora martelos de areia, voices de espuma E os novos e novos ventos sobram a poeira dos corpos O limo, o lima, o dirigente, o leme, o ar aos tarados Revira no mar seu arado O sonho recém enroçou seu rosto Sobre o busto lavado de sangue Do primeiro herói, maldito Ingenos, malditos, edificamos agora martelos de areia, voices de espuma Correm os dedos sem punhos, correm os pés sem tornozelos Começamos a macerar nossos terruios Começamos a torturar nossos pesadelos Começamos a macerar nossos terruios Começamos a torturar nossos pesadelos Ingenos, malditos, dragados na aurora Acabem com a cantilena Modernas madalenas cobertas de vício Um ovo podre corre do meu pulso até esfacelar o olho Do rinoceronte pequeno Um turbante a menos num bilhão Uma cabeleira a mais na terra Seus povos penteiam Uma cabeleira a mais na terra Uma cabeleira a mais na terra Seus povos penteiam 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 As bocas que seus povos leitas Mão, ô, jac, maia, crescai, linh, tá em xe, vara, que teis e tou, vem Mão, ô, jac, maia, crescai, linh, tá em xe, vara, que teis e tou, vem Ah, ingênuos, malditos, não foi pra isso que os deixamos viver A pobreza, o martelo de areia, a pobreza, o poesia, o estômago Deixei-nos, deixei-nos em paz Deixei-nos, deixei-nos em paz Deixei-nos, deixei-nos em paz Invernos, malditos, não foi pra isso que os deixamos viver A pobreza, o martelo de areia, a pobreza, o poesia, o espuma Deixei-nos, deixei-nos em paz Deixei-nos, deixei-nos em paz Deixei-nos, deixei-nos em paz 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 Há um rambu no tambor do bando, patrulhando nos mira Zelando a leite, dela sociedade burguesa Há um rambu no tambor do bando, patrulhando nos mira Zelando a leite, dela sociedade burguesa Jovemos pedras no leite, nós camaradas parceiros Até pra comer catarro, virando tarro Misturando água, sangue, azeite e barro Há um rambu no tambor do bando, patrulhando nos mira Leite vital, aramando tudo, farfando O lácteo, suco seminal Voando ao leite, vamos logo a milo Antes que demais seja tão tarde, tão tarde, tão tarde Arde, alarde, fogar cantando Livre e logo Leite alado, escorrendo, sempre nascente Virando a beso Por um rambu no tambor do bando, patrulhando nos mira Há um rambu no tambor do bando, patrulhando nos mira Zelando a leite, dela sociedade burguesa Há um rambu no tambor do bando, patrulhando nos mira Zelando a leite, dela sociedade burguesa Jogamos pedras no leite, nós camaradas parceiros Até pra comer catarro, virando tarro Misturando água, sangue, azeite e barro Há um rambu no tambor do bando, patrulhando nos mira Lente vital, aramando tudo, patrulhando Há um rambu no tambor do bando, suco seminal Voando ao leite, vamos logo a milo Antes que demais seja tão tarde, tão tarde, tão tarde Arte e alarde, fogo aguentando Livre e logo Leite e alarde escorrendo Cedo na sede Virando a beso Por um rambu no bambu no tambor do bando, tambor do bando, tambor do bando Por um rambu no tambor do bando, tambor do bando, tambor do bando, tambor do bando Talvez devêssemos nos mirar nos corpos Da baía dos porcos Dos que teceram longas mantas sem babados Dos que puseram chuto pé nos explosivos alagados Talvez tivéssemos de romper e ver o rompimento Tecer a Penélope dos ciclos Emaranhados Emaranhados Traíram os ditados E recompor O andor nos ombros Sobre a dor sombreiros Sobre sombreiros Sobre sombreiros Sobre sombreiros Duvidar E sobre a dúvida Sobre sombre Nos mirar nos corpos Nos corpos Da baía dos porcos Houve uma cidadã Houve uma cidadã de tiara Nos corpos Que retornam das trincheiras E colar nossos ouvidos E falar nos outros Da baía dos porcos E colar nossos ouvidos E falar nos outros Da baía dos porcos Houve uma cidadã de tiara Sentir os cabelos de araras Sobre a pele Sobre a pele O incontável pulso Das combativas Pulsadas de sangue e saliva Viva E me fez viver Era uma mulher E dava de beber nos seios E ela mesmo disse Talvez devêssemos Nos mirar nos corpos Tornos Que retornam das trincheiras E colar nossos ouvidos E falar nos outros Da baía dos porcos E colar nossos ouvidos E falar nos outros Da baía dos porcos Então, a gente tem que ver A gente tem que ver A gente tem que ver Que retornam das trincheiras E a gente tem que ver Que retornam das trincheiras Tá todo mundo com insônia na colônia A gente tem que ver A gente tem que ver Que retornam das trincheiras E a... 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 E a Rogar, roga, roga, claridão Que a mão no fundo vem bebendo Fundo, fundo, no fundão E saber que um dia Todos se sonharam, irmãos E saber que um dia Assim serão Sobre a leia das aldeias A flebeia, fome, fúria A orgulha, a direção E um latim de bode E um latim de bode Explode num balinho de cão E um poder de um povo esviapado E um gemê de um trem alucinado E um cheiro de pólvora nos chiqueiros E um vermelho de um suco dos traúco chocos Tá todo mundo com insônia na colônia 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 A noite vinha batendo o tombo A noite vinha batendo o fundo A noite vinha batendo o bombo A noite vinha batendo o fundo E no terceiro mundo eu vim ouvindo Bater o bombo A noite vinha batendo o bombo A noite vinha batendo o fundo E no terceiro mundo eu vim ouvindo Bater o bombo Minha geração surda Muda ouvia bater Nas grades da cidade Um sade que não fizemos ser O marquês dos camponeses E a noite vazia o fundo Batendo o bombo A noite vinha batendo o bombo A noite vinha batendo o fundo E no terceiro mundo eu vim ouvindo Bater o bombo A noite vinha batendo o bombo A noite vinha batendo o fundo E no terceiro mundo E no terceiro mundo eu vim ouvindo Bater o bombo A noite nos ajudava Mandar as favas Lavar os panos Cada mano que chegava Eu amava um plano Eu amava um plano E era feliz Com uma miss que escondia Sua cicatriz E a noite Passeia o fundo Bater o bombo Bater o bombo Hoje ainda na noite vamos O que passa pela cabeça não passa Na noite do terceiro mundo bate um bombo A noite vinha batendo o bombo A noite vinha batendo o fundo E no terceiro mundo eu vim ouvindo Bater o bombo A noite vinha batendo o bombo A noite vinha batendo o fundo E no terceiro mundo eu vim ouvindo Bater o bombo Na noite do terceiro mundo bate o ramo cada vez mais fundo De chapéus fabulosos sobre a primavera do sul E sobre a fábula sulina As crianças, as mulheres e os velhos Acreditavam caminhar sem temer Sobre o verde sul e sua bruma Alguém fuma sobre o mapa E sobre as crianças, as mulheres e os velhos Lanços policiais e a lei Olha o rapa, olha o rapa, olha o rapa Olha o rapa, olha o rapa, olha o rapa As visões se recolhem As barracas, vacas, as vocações Todas sobre o giro dos pelotões Sangrei sobre a noni e seguirei com você Filho e o irmão E.T. As bicicletas voarão sobre a noni Eu e você E seremos os primeiros ciclos E seremos os primeiros ciclos A sentir e ser e ver os contatos imediatos do terceiro mundo A sentir e ser 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 e ver os contatos imediatos do terceiro mundo O que pinta de novo O que pinta de novo na tela do povo Somos nós, de novo Vem que tem, que tem, que tem, que tem pra todos, 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 todos nós E não há E não há ai do sul Eu e você Eu e você somos o E.T. Nossas bicicletas E seremos os primeiros ciclos Biciciclos e sé e ser 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 e seguir os contatos imediatos do terceiro mundo A sentir e ser e ver os contatos imediatos do terceiro mundo